Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Bom, desde já eu convido a vocês que não for inscrito Para se inscrever no meu canal e vir fazer parte da minha família aqui no Youtube, tá bom? E deixar o like, é claro, né? Para poder me ajudar também, né? E gente, hoje é sábado E hoje eu vou fazer uma faxina aqui em casa Bom, eu sei que faxina é bom fazer de sexta-feira e tal Só que essa semana, eu vou ser sincera Essa semana eu não consegui fazer minha faxina Essa semana eu estava muito desanimada Eu estava fazendo as minhas coisas aqui dentro de casa Forçada, porque tenho que fazer, né? Senão quem ia fazer, né? Então, hoje é sábado Eu acordei e falei Não, vamos dar um jeito nisso Ajeitar essa casa Fazer a minha faxina Para poder a casa ficar cheirosinha Não que minha casa esteja fedendo Mas, resolvi fazer minha faxina hoje Gravar para vocês Porque, vou falar a verdade para vocês Vocês é que me motivam A fazer minhas coisas, às vezes, aqui dentro de casa Porque tem dia que minha vontade é de ficar deitada E não fazer nada Mas, eu vou e peço Bom, vou gravar vídeo Para poder me animar também, né? Porque eu gravando meus vídeos Me anima a fazer minhas coisas também Né? E é isso Hoje eu resolvi fazer a faxina E vou gravar tudo para vocês Tá bom? Porque, é... Semana retrasada Eu dei só uma... Não foi uma faxina Mas, eu arrastei o fogão E limpei atrás dele E tudo Mas, está precisando de novo, né? Porque já passou uma semana Acho que uma ou duas semanas Que já se passaram, né? Então, eu vou gravar hoje Eu fazendo essa faxina, né? Então, vamos parar de conversar muito E vamos lá para o vídeo Bom, eu já coloquei o feijão no fogo Deixa eu ver se dá para ver daqui Já lavei aquela loucinha ali Já coloquei o feijão no fogo Já tem arroz pronto Já tem o frango pronto Então, é só... Eu entrar em ação, né? Não fiz nada ainda no quarto Só dobrei as cobertas só, né? Os edredões O meu filho arrumou aqui o cantinho dele Mas, é isso Vou colocar minhas plantas para fora Para pegar um solzinho E... Bora que bora, né? Vamos logo para o vídeo Então, vamos lá comigo Não esqueça do like, tá bom? Não esqueça do like, tá bom? We'll fly Away, away, away Yeah, we'll fly We'll fly Yeah, we'll fly Yeah, we'll fly Bom, já lavei meus pote Coloquei o açúcar aqui Porque o pote tava cheio Coloquei o pote de café aqui Então os pote já tá lavado Vou tirar essas coisas de cima Com a dor mais uma vez aqui Porque está secando Aí eu vou tirar aquelas coisas ali de cima Vou lavar tudo Esses aqui também eu vou lavar E limpar ali as parceleiras Limpar ali em cima Os armários e vou fazendo E o feijão já pegou pressão Tem que tirar esses Esses panos daqui E é isso, eu vou logo secar esses dois aqui Que era o que tava cheio Que era o que tava cheio, né O de pó de café ou de açúcar O de feijão e o arroz Tá fechado Eu coloco depois de secar Então, bora lá Ah, e eu vou colocar minhas plantinhas, né Ali no sol Porque eu acabei esquecendo Então eu vou colocar logo elas Meus cactos, né Bom, gente Já tampei aqui as panelas Pra poder não cair Nenhuma poeira em cima Delas Porque eu vou limpar logo Os azulejos Que tá na parte de cima Tá vendo? Vou tirar isso tudo aqui ainda Pra lavar Mas já lavei as coisas que tava ali Em cima Então Já lavei Os potes já estão aqui lavados Olha Esses daqui eu já coloquei Pó de café e açúcar Agora eu vou limpar A parede ali em cima E o armário E as patilheiras Pra ir adiantando Porque depois eu vou vir Pra esse armário aqui Né Depois que limpar as paredes todas E Depois do almoço Eu limpo a parte de baixo Né Que é Os azulejos da parte de baixo E Esses armários de baixo E o fogão Então Vou colocar vocês aqui Vocês são ótimos, né Colocar vocês são ótimos, né Então Vou posicionar aqui Pra poder eu começar A fazer Ali em cima, né A limpar Ali em cima Ah, e a água O meu preparo Já tá aqui Já Então eu coloquei Cloro Desinfetante E detergente Então Eu vou me lá Feel uninvited Left you home In West LA I'm not excited So uninspired So uninspired Eu vou me lá Qual os cic Studer Eu tô um Eu tô um Eu tô um Tchau! 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 Bom, gente, o celular descarregou, então não deu pra eu filmar dentro desse armário aqui e dentro daquele ali. Agora eu só vou limpar eles por fora, né? Vou limpar os dois por fora e os daqui, né? O daqui, o daqui, o fogão e o chão. Ah, e a única parte que falta pra limpar a parede é aquela ali, ó. Essa aqui e essa aqui de trás do fogão. Porque eu vou arrastar o fogão e vou limpar ela, né? Lavar elas. Porque até essa daqui eu já limpei já, enquanto o celular tava carregando, né? Aí, agora eu vou limpar essas dali e os armários por fora. Porque aqui eu já arrastei tudo. Essa geladeira tá feia, assim, mas ela tá limpa. Botei as panelas aqui porque tá quente, né? Pra eu conseguir arrastar o fogão. Então, bora lá pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Amaciante não Desinfetante e cloro Passei pano em tudo, limpei ali Então está tudo limpinho Tudo limpinho Limpei ali na escada também A única coisa que eu vou lavar agora Vai ser o banheiro, porque eu vou lá tomar um banho Aproveito e lavo logo E depois eu venho finalizar O vídeo com vocês, tá bom? Oi gente, voltei Bom, como vocês viram Já tomei banho, lavei meu cabelo Passei uma prancha E é muito bom A casa está toda cheirosinha Toda arrumadinha Cheiro de faxina É um cheiro diferente Bom, mas gente, espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o like para me ajudar Me siga no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo E só faltou mesmo Eu vou colocar o tapete aqui na sala Porque eu lavei o tapete da cozinha E o tapete do banheiro E o daqui da sala Só que o da sala não deu tempo secar Então, quando secar Amanhã, se tiver seco, eu coloco Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like para me ajudar Tá bom? E muito obrigada Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Eu não esqueço de deixar o like para me ajudar E até o próximo vídeo 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 O que é isso?